Amigos, esse mensalão é uma vergonha só. O Brasil insistiu, insistiu, insistiu para que a Itália devolvesse o cidadão ítalo-brasileiro Henrique Pizzolatto, condenado a 12 anos e 7 meses por peculato e lavagem de dinheiro. E agora que o Ministério Público Italiano se mostrou, inclusive, favorável a que esse nacional brasileiro retorne, está aí uma dúvida. O Brasil tem local adequado para recebê-lo? É uma discussão, porque o Pizzolatto foi calculista, ele imaginou tudo, vou pegar, vou pela dupla cidadania, não saio nunca mais da Itália. Mas se deu mal, porque há exceções nessa situação da Itália preservar seus nacionais, já que ele é italiano também. E uma delas é realmente a possibilidade de mandar esse cara de volta, na medida em que ele tem lá sua culpa no cartório. O problema é que o Tribunal de Bolonha, que vai decidir por isso, está inclinado a fazer com que ele volte ao Brasil, quer saber se o Brasil tem prisões adequadas para receber dignamente um ser humano. Por isso, mandou oficiar. E estão aí as voltas para procurar um local adequado no Rio de Janeiro, Santa Catarina ou em Brasília, para recepcionar o Henrique Pizzolatto. Uma cadeia digna. Será que vão encontrar esse espaço? É a pergunta que se faz.